Hoje vamos estar fazendo um pastel de massa caseira e vamos precisar de trigo, de álcool ou pinga, óleo e sal. Agora vamos estar colocando os nossos ingredientes na vasilha. Vamos continuar colocando os nossos ingredientes. Vamos estar mexendo esse ingrediente aqui e agora a gente vai começar a acrescentar água aos poucos, tá pessoal? Até a gente fazer uma massa que seja a ponto de sovar. E a nossa massa está pronta. Ela fica assim, ó, viu? Bem maleável. Eu usei 200 ml de água, mais ou menos, aí você vai colocando aos poucos até chegar a esse ponto. Aí chega a esse ponto, a gente vai tirar, a gente leva pra bancada e a gente vai estar dando uma sovadinha nela. Agora a gente vai pegar um saquinho. Vamos estar colocando essa massa aqui dentro do saquinho. Pra o ar, todo o ar dele. Vamos deixar ele descansando aqui 10 minutinhos. Já se passou 10 minutos, agora a gente vai estar tirando a nossa massa do saquinho. E vamos estar colocando aqui um pouco de farinha aí na bancada, tá pessoal? Pra gente estar dando uma sovadinha de novo nessa massa. O importante dessa massa ficar 10 minutos descansando é porque ela dá mais elasticidade, tá? Na hora de você abrir, ela não vai rasgar. Ok? A nossa massa tá sovadinha. Agora a gente vai cortar essa massa aqui. Vamos estar dividindo ela pra ficar mais fácil da gente mexer com ela. Mas aí você pode fazer da forma que você achar que seja mais prático aí. Agora a gente vai pegar esse saquinho novamente, vamos deixar ele aqui. Vamos estar pegando a nossa massa. Vamos estar fazendo umas bolinhas. E vamos estar guardando aqui dentro do saquinho. Até enrolar todos. A importância da gente colocar no saquinho é pra nossa massa não ressecar. Ok? Então a gente vai tirar uma pra gente estar abrindo. E as outras a gente deixa tampadinha ali, aguardando. A importância da gente deixar descansando. Porque fica assim, ó. Ela fica bem esbranquiçada, viu? Bem elástica. Esse é o ponto ideal para o nosso pastel. Agora a gente vai começar a abrir. Agora com o auxílio de um bolo, a gente vai começar a abrir a nossa massa. Aí a forma do pastel que você quer. Aí você vai dando formato. Entendeu? Se você quer a massa redonda, se você quer a massa quadrada. Aí você vai dando forma aí ao seu pastel. A minha aqui eu vou querer quadrada. A nossa massa ficou assim, tá bom? Viu? Aí eu quero a minha massa quadrada. Então eu vou vim com a faca. Eu vou cortando aqui as beiradas. Vou formando a massa do meu pastel. E essa da massa você guarda essas pontinhas. Que depois você aproveita ela de novo. O recheio é da preferência de cada um de vocês. Eu aqui vou estar fazendo o recheio aqui dos nossos pastéis de carne moída com tomate, queijo e cheiro verde. E orégano. Aí é da opção de vocês. Lembrando que enquanto a gente está fazendo aqui, a gente está aquecendo o nosso óleo. Para a gente fritar os nossos pastéis. Agora com o auxílio de um garfo, a gente vai estar fechando o nosso pastel. E o nosso pastel, aí ó, como fica bonitinho, fechadinho. E agora a gente vai estar aguardando o nosso óleo terminar de aquecer. Para a gente começar a fritar os nossos pastéis. Estamos fritando já os nossos pastéis. Olha aí como está ficando os nossos pastéis. Maravilhoso. Pessoal, o nosso pastel está pronto. De massa caseira. Olha aí, ficou lindo. Maravilhoso. Faça aí na casa de vocês também. Vocês vão ver a experiência maravilhosa que é. Fizemos pequeno. Fizemos ele maiorzinho. Redondinho. Fizemos quadradinho. Viu como ficou lindo? Ó, parecendo pastel de feira. Eita, trem bom, viu? Faz aí na casa de vocês. Depois nos conte aí nos comentários o que vocês acham dessa receita. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.